Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um vídeo de filme e é um vídeo do fórum do anime e do FD, né? FD porque é ficção de debate e fórum do anime porque é visto pelo fórum do anime. É um Ghibli e é um dos meus Ghibli preferidos. É um dos que eu acho mais fantásticos no sentido de ambientação. É um dos cenários mais lindos que eu conheço. No sentido de atmosfera e de condução, que é o Laputa, ou Lapita, eu não sei qual a pronúncia correta. Laputa é um clássico. Eu vi ele há muito tempo e desde a primeira vez que eu vi ele eu amei esse filme. Esse filme é... eu sou fanboy, indiscutivelmente fanboy. E eu acho fenomenal em todos os sentidos. É o primeiro Ghibli, né? Digamos, não é pré-Ghibli. É o primeiro Miyazaki pós-treinamento, pode ser assim, quando ele já estava com o estúdio feito. É bom que ele tem um treinamento muito competente também, que ele tem cagliostro e outras coisas. Mas esse aqui é especificamente o primeiro filme Ghibli. E abre com chave de ouro, assim, perfeitamente. É incrível esse filme. Qual a lógica de Laputa, né? Todo mundo já deve conhecer porque é famoso. Eu acho que é famoso. Bom, não é o mais famoso do Ghibli. É o primeiro deles. Mas, digamos, Nakamoto e Hiro. Depois de Hiro, eu não sei qual. Na viagem de Hiro. Ah, enfim. Mas Laputa é a seguinte. A história é assim, ó. Vou passar as imagens na tela pra vocês lerem. Lerem na UV enquanto eu falo. Porque é mais legal de ver porque é lindo. O filme é lindíssimo. Mas que é Laputa. Temos dois protagonistas. A Chita. E deixa eu ver qual é o nosso colega. E o Pazu. Qual a lógica desse cenário? A lógica é a seguinte. A Chita é uma princesa. De uma família que não é mais... É nobre. Ainda tem o sangue. Ainda tem os rituais. A magia. A tradição. Mas a família dela entrou em decadência. Ela é a única sobrevivente da família. Desses principados, né? Na verdade, o nome dela é esse aqui, ó. O nome dela é... Lacheta. Lucheta. Toel. Ui. Laputa. Então o nome inteiro dela é essa. Só que chama isso de Chita porque é uma abreviação bonitinha, né? Então, qual a lógica, né? Então ela é uma princesa que morava num lugar isolado. Tranquilamente. Os pais dela já tinham falecido, infelizmente. Ela não tinha nenhum parente vivo. Ela tá se virando sozinha. Na Vilaria já tinham as outras pessoas ali, mas ela era a única herdeira desse sangue nobre. De uma grande... De um grande monar... 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 Como é que é o nome? É... Uma estirpe monástica. Monástica. Sangue burguês. Eu não sei. É... Quando você tem uma... Uma casta de nobres. Eu não lembro o nome disso. Não, não lembro. Mas enfim. Ela é dessa... Dessa família... Laputa. Essa família Laputa... É uma família de reis. Uma família de imperadores que dominaram o mundo há um tempão. Eles eram os mais poderosos criadores de tecnologia. Os mais poderosos... Criadores não. É dominadores de poder bélico. Poder bélico na veia. É um reino de expansionismo e de imperialismo. Eles dominaram o mundo há muito tempo atrás. Sei lá. Uns 500, 600... 700 anos em média, se não me engano. No filme fala 700 anos. Só que essa monar... Dinastia. Dinastia. Essa dinastia entrou em decadência e foi... Não sei se por autoindulgência, por vontade própria, se não me engano sim. Ela abandonou o poder. Abandonou a missão de ser esse tipo de entidade com monopólio da violência e monopólio do poder. É bem ambíguo isso no anime. Não é tão detalhado. Mas é mais ou menos isso. Eles abdicam completamente do sangue de governantes. E vão viver no mundo normal, entre aspas. No mundo terreno. Porque eles viviam, talvez, nas ilhas voadoras. O que é as ilhas voadoras? A ilha voadora, no caso, é Lapta, entre outras. Que é uma ilha sustentada por uma tecnologia de uma Levstone. Levstone são minérios que pertencem e estão junto a todas certas cavernas rochosas. É como se fosse jazidas de Levstone. Aí, os governantes dessa estirpe, dessa dinastia, dominaram o processamento da Levstone. A ponto de criar uma joia de Levstone. E essa joia de Levstone guarda um poder imensurável. Incluindo o poder de levitar uma ilha inteira. E esse é o moral da história. Lapta é uma cidade e é o nome da família. A cidade é a cidadela que levita aos céus. É incrível. Sim, Lapta é lindíssimo. Essa cidade é foda. E tem uma ambiguidade terrível nessa cidade. Ela é tanto o supra-sumo do poder de destruição em massa, de bomba atômica da vida. Poder laser e poder de destruição abissal mesmo, que mostra na anime. Quanto, digamos, a capital do império. A capital mais bela, rica. É até surreal. Porque como vocês podem ver, Lapta, ela tem uma... Ela quer a Lapta antes da destruição na cidade. Ela ser corrompida, entre aspas, ou abandonada. E ela nasceu, junto a Lapta, uma grande árvore. Essa grande árvore, ela colapsou a cidade e se tornou um paraíso idílico. É como se fosse um Éden. Essa é a lógica. Essa pedra é linda, cara. Essa é a pedra que a Sheeta usa. É uma herança que ela ganha dos pais. E essa pedra aqui, ela tem alguns poderes específicos, incluindo a bússola para encontrar a cidadela. Mas também ela é uma leve stone. Ela também faz ela flutuar quando ela está em queda. E ela tem alguns mecanismos de comando. Ela é como se fosse um... Sei lá... Um pequeno... Digivice. É um celularzinho, digamos. Ela recebe comando e os comandos são... Através da pedra, efetivados. E ela, como tem o sangue monárquico da dinastia, porque ela é uma herdeira, Ela consegue ativar a pedra e ela sabe os comandos que ela aprendeu, se não me engano, da mãe ou da avó. A Sheeta aprendeu os comandos que ela não sabia. Ela aprendeu muito pequenininha, ela não entendia. Ela só sabia as palavras mágicas, mas ela não sabia o sentido e o significado por trás. Então, qual a lógica? A Sheeta é sequestrada pelo Império. É um tipo de Império, uma região... Grandes políticos e militares ali. No caso, o chefe deles aqui, o chefe da espionagem, é o Musca. O Musca, ele é tipo um emissário... Não parece a monarquia, que é engraçado. Mas ele é tipo um grande ministro. Um grande braço direito do Imperador. E aí tem o Exército. Quem que é o Exército? O Exército é a força que ele está ali ajudando, auxiliando e comandando. E o que ele quer fazer? Ele quer encontrar a Herdeira, que no caso é a Lapta, roubar a Levestone e descobrir na Levestone o caminho para a cidade de Lapta. Ele quer encontrar a Sheeta, que é a Herdeira, pegar a Levestone dela, que é o colar, e encontrar o caminho para a Lapta, que é a cidadela. Por quê? Porque Lapta é o reino perdido. É como Atlantis. É como Atlântida. Não sei se é Atlantis ou Atlântida. É como uma espécie de ilha lendária. E lá tem muitos tesouros, porque é a capital do Império, do Ex-Império. Todos os tesouros estão lá. Toda a tecnologia está lá. Todo o poder está naquela ilha que flutula. E o objetivo do Musca é um objetivo, inicialmente, de encontrar esses tesouros junto com o exército e cooptar essa riqueza. O pai do Pazo era um aventureiro. E ele, no caso do Pazo, ele é um engenheiro, carvoeiro, alguma coisa do gênero. Ele faz manutenção em máquinas a vapor. São máquinas que trabalham ali numa mina... É uma mina mesmo. Uma mina de mineração não sei de que material. Algum tipo de riqueza, porque a mina está vazia já. A mina está em escassez. E aí está uma decadência na cidade, porque a mina não tem mais recursos para serem extraídos. Então eles querem fazer outras minas. Mas isso aí fica tudo para segundo plano. Por quê? Que o Pazo é simplesmente um personagem normal. Um cara que trabalha de boas ali, vive a vida dele. Aí, do nada, cai uma mina do céu. Quem é a mina? A Chita. Como é que ela cai? Ela estava sendo sequestrada. Ela tinha sido sequestrada pelos militares. Pela cúpula do ministro Musca. Aí os piratas, controlados pela Dola, que também querem as riquezas do grande... O grande Lapta. Eles querem sequestrar quem? A menina. Porque eles sabem que a menina tem a pedra. E direciona... Porque eles têm informações em Side Information. Que direciona para o castelo lendário perdido no céu. Que é Lapta. Então a Dola vai tentar sequestrar a Chita. Ataca a grande embarcação militar, onde o Musca está. É bem sucedida. E é lindíssima as batalhas em Lapta. Ela é bem sucedida no sentido de fazer um caos ali. Mas a Chita, ela consegue fugir. Só que ela foge no suicídio. Ela só fica viva por causa da pedra que ela tem de herança. Que é a Levstone. Ela pula. Sei lá de quantos metros de altura. E ela cai aonde? Ela cai no trabalho e nos braços do Pazo. Que é um cara gente boa pra cacete. E cuida dela. E tem todo um esquema de amizade. E todo um esquema de desenvolvimento de personagem. Desenvolvimento de relação. E o que acontece? Aí eles começam a caçar a Chita. Quem? Tanto os piratas. Quanto a cúpula militar do ministro. E o anime inteiro é caçada. Em busca daquela pedra. Da Levstone. Pra conseguir a bússola. Ou seja. O direcionamento pra grande lendária ilha de Lapta. A capital do grande império da dinastia que decaiu. É isso. Lapta é isso. Simples assim. É lindíssimo. É lindíssimo. Aí tem outros esquemas que acontecem. Esse robô aqui. É um robô da era militar. Tem inúmeros deles. São diversos. Tipo milhares desses robôs lá na capital. Mas um desses robôs caiu da cidade flutuante. Porque ele tropeçou o Ashu. Ele caiu pra terra mesmo. Ele despencou de lá de cima. Ele é guardado pelo ministro. Numa fortaleza. Esse robô. Esse robô. Quando a Lapta. A Tisa. Eu ia falar lá. O nome dela também é Lapta. Mas quando a Chita. Ela recita um encantamento. Que ela não sabe ingenualmente. Ela recita um encantamento. Ela estava sequestrada de novo pelos militares e pelo ministro. Ela recita um encantamento. E sem querer. Ela destrava o cristal de Levstone. Quando ela destrava o cristal de Levstone. Ela ativa o guardião. E o guardião. Ele faz um estrago. Gigantesco. O poder bélico desse guardião. É surreal. Ele é um só. Eles tinham milhares desses caras. Milhares de guerreiros desse nível. É lindíssimo. A batalha não é. Mas a. A devoção do guardião. Para com a sua princesa. Para com a. Princesa. Acho que é princesa. Ela é princesa. A devoção dele é lindíssima. Daí ele vai. Tenta ajudar ela e tal. Ele destrói. Com a fortaleza. Dos caras. Só que ele é vencido. Como é que ele é vencido? Porque o poder militar. Do exército. E do. Digamos. Do. Do Muska aqui. Que é o. Ministro. Posso dizer assim. Tem um poder militar. Ignorante. Que consegue vencer. A blindagem. Desse guardião. Esse guardião. Infelizmente. O primeiro que a gente conhece. Ele falece. Mas dá muita dó. Dá muita dó mesmo. Porque ele é muito carismático. É um traço muito carismático. Ele é. Terror. Você fica aterrorizado. Porque o negócio é abissalmente poderoso. Mas ao mesmo tempo que é abissalmente poderoso. Ele é muito carismático. É muito. Nossa. Que robô legal. Que da hora. Miyazaki. Charatter Design. Tá matando a pau. Tudo em Lapta é muito legal. A trilha cenária. É mágica. A trilha cenária. É linda. A trilha cenária. Sim. Sublime. É. Amo de paixão a trilha cenária de Lapta. Amo de paixão o Charatter Design. Amo de paixão a atmosfera. Mágica e fantástica do cenário. O que que acontece? Só pra finalizar. Depois que eles sequestram de novo a Chita. O Pazo vai fazer uma aliança com as piratas. No caso a Dola. E a galera dele que tem um monte de filho. O Lui. O Xalu. São todos os filhos dela. E eles vão atrás. Resgatar a Chita. Quanto a resgatar ela. E conseguem. E conseguem resgatar. Só que ela já tinha feito o destravar da pedra. E ela perde a pedra. Aí o que acontece? É a corrida pra alcançar a ilha do céu. E o pai dele já tinha tirado uma foto. Tinha chegado perto. Só que quando ela. Chega nessa perto dessa ilha. Ela vai. A Chita é resgatada. Ela vai junto pro barco dos piratas. E os barcos dos piratas vão em direção. Ao Golia. O Golia é a nave. Do Muska e dos militares. Do cenário. Eles vão em direção a Lapta. E vão competir e guerrear. Só que as piratas são muito fracos. Belicamente. Comparado com o Golia. E aí eles acabam caindo em Lapta. Tem todo um esquema ali. De como eles. São presos. Aprisionados. E quase morrem. Nessa aventura. Que eles. Que eles conseguem. Entre aspas. Efetivar. E a Chita. E o Pazzo. Eles conseguem. Fugir. Entre aspas. Eles também caem junto com a nave dos piratas. Só que eles caem num lugar diferente. Porque eles estavam numa outra região da nave. Com. Se não me engano. Uma. Qual a música do negócio? Um planador. Estavam num planador. Eles caem numa área diferente. E aí tem todo um esquema muito bonito. De como eles resgatam os piratas. Que estavam quase sendo executados. Eles descobrem a lógica daquela ilha. Ou como ela funciona. A beleza dela. A beleza. Natural da ilha. Que é uma ilha de uma dinastia bélica. Destrutiva. Que virou um paraíso em terra. É fenomenal. Aquela raiz. Aquela árvore. As estruturas dos seres vivos que habitam ali. Os guardiões. Sendo os guardiões da natureza. Invertendo completamente o papel deles. Que são armas de destruição em massa. Essa inversão absoluta. De zero pra... De oito pra oitenta. Dos guardiões. Que eram guardiões militares. Com um poder bélico assustador. E se tornam guardiões da natureza. Que simplesmente cuidam dos ovos dos passarinhos. E do bem-estar da fauna e da flora do lugar. É lindíssimo. Lapita tem uma mensagem magnífica. Eu adoro mensagens do Miyazaki. Mas essa de Lapita é muito legal. Aí qual é a lógica do negócio? A lógica é o confronto entre o Muska. E os militares. Ele trai os militares. Spoiler. E o como... Tem até Minecraft lá. Que tá pegando. E o conflito do... Dos piratas sobrevivendo. E da Sheeta abandonando o seu sangue nobre de vez. Porque ela já não queria. E aí tem o macete de quem é o Muska. O Muska ele também é da família. Ele também é herdeiro do sangue real. É uma raiz. Uma ramificação dessa... Como eu falei o nome da... Nobreza. Dessa dinastia. É uma ramificação dessa dinastia de Laptas. Da dinastia Laptas. E ele quer o que? Ele quer reavivar o poder militar. Ele quer se tornar um novo imperador. Ele quer se tornar o dono do mundo. Ele quer se tornar o novo rei. E pra isso ele genocida todo mundo. Ele aniquila todos os militares. Não sobra um. Se fosse pra levar esse anime a sério. Ele é um banho de sangue. Mata muita gente. E assim, tipo... E não dá atenção a isso. Mas mata muita gente. Os protagonistas bonzinhos não morrem. Mas os antagonistas, os vilões, entre aspas, que são os militares, não sobra um. E os robôs também, infelizmente, eles morrem a rodo. Não sobra quase nenhum robô também. Robô ou guardião. Sobra pouquíssimos. E a moral da história, a Laptas é abandonada no céu. A Levstone leva a Laptas mais pra cima. A Chita destrói com o poderio militar do império. Ela abdica, entre aspas, e... Ela destrói mesmo qualquer tipo de tecnologia bélica desse reino antigo, dessa grande dinastia. Ela se purifica. No sentido de voltar a ser um ser humano normal e querer voltar pro seu vilarejo. Ela e o Paso, aparentemente, se tornam um casal e voltam pra casa. Os piratas conseguem algum roubo, eles roubam algumas coisas, algum lucro, né? Saqueiam um pouco o castelo quando eles podem, né? O castelo nunca mais é acessível, né? Embora ele não tenha mais uma proteção mágica que nem ele tinha. Ele tá inacessível, ele subiu muito no céu. Mas o fim é lindíssimo. E é um fim muito singelo, com uma mensagem muito bonita. Com um arco de personagem, que é o da Chita e o do próprio Paso. Muito da hora. Assim, eu amo demais esse anime. Deu pra ver o quanto eu sou fanboy, cara. Eu amo demais. Eu vejo ele com muito deleite. É um anime que não é tão emocionante quanto outros do Ghibli. Como, sei lá, os Firefly, né? Os Fúmulos dos Vagalumes. Ele não é tão impactante. Então, uma mensagem tão fixa e tão forte. Nem Nauzica tem uma mensagem mais forte que ele. O Vidas ao Vento tem uma mensagem mais forte que ele. A mensagem dele é mais singela. É mais no campo da fantasia. Mas é um anime fenomenal, cara. Em todos os sentidos. A direção é belíssima. Toda a construção desse anime é muito legal. É muito legal mesmo. E as naves são ótimas. A nave Mosca, que é a nave dos piratas. Que é um tipo de um caça-mosca. Ele design é foda, cara. Puta design é da hora, cara. E tem um monte de personagem que não é protagonista. Que é só coadjuvante. Tipo, o chefe do Pazu. Tipo, o velhinho mineiro que atende o Pazu e a Sheetan. Quando elas caem dentro da mina. Eles caem dentro da mina. No momento em que eles estão fugindo dos militares. Eles acabam caindo lá. As cenas de perseguição. Os coadjuvantes que são os filhos da Dola. Que é a manzona. Que é a véiona. A própria Dola. É um puta personagem. Entendeu? Muito legal essa Dola. Os militares, infelizmente. O Mouro e a galera ali. É meio porcaria. Não serve tanto. Não tem tanto destaque. Mas... Assim... É ótimo. É ótimo. Baita anime. Em todos os sentidos. Vamos, boys. Esse grau extremo. Eu sei. Perdão. Mas... Eu amo, cara. Tanto é que eu acho que eu vou gravar a engine desse negócio só de raiva. Mas acho que vai dar... Vai dar block. Se der block, eu corto. Eu vou pegar aqui a engine. Porque eu amo demais a música da engine. Eu vou catar aqui. Eu não tava pensando em fazer isso. Então dá um tempo aí. Só pegar aqui onde eu coloquei o arquivo. Onde que tá? Aqui. Take care. Cara, é genial. Eu vou estender o vídeo só pra gravar essa engine. Que eu amo de paixão. Eu vou cortar o áudio aqui. O áudio também. A trilha sonora. Mexendo as coisas e configurações do programa. Dois palitos aí. E desculpa pela fome boazice. Com a porto da... Ou sei lá. Eu gosto demais desse anime. Demais, 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 demais. Então falou, pessoas. Obrigado. Eu vou gravar aqui a engine do anime. Que tem a música magnífica. E eu adoro. Então é isso aí. Mesmo que corte depois. Falou, Zé. 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 Obrigado.